O objetivo dos senadores é saber do Tribunal de Contas da União se há irregularidades na compra de produtos para alimentação. A lista com os itens divulgadas por um portal de notícias na internet teve como base números publicados pelo painel de compras do Ministério da Economia. Os dados mostram, por exemplo, que o governo teria gastado mais de 15 milhões de reais em leite condensado e mais de 2 milhões com goma de mascar. Após a divulgação dos gastos, vários senadores se manifestaram pelas redes sociais. O senador Alessandro Vieira informou que, junto com dois deputados, solicitou ao TCU a apuração dos gastos indevidos do Executivo com alimentação e diz que, em meio a uma grave crise econômica e sanitária, o aumento de despesas é preocupante e precisa ser investigado. Depois da denúncia da imprensa de gastos excessivos, alguns deles em itens aparentemente supérfluos, foi muito importante representar para que o Tribunal de Contas da União faça o seu trabalho de fiscalização e análise. Gestão pública exige escolhas conscientes e efetivas dentro de princípios que estão na Constituição de economia e eficiência. É possível que alguns desses gastos não estejam enquadrados e precisem ser corrigidos, e esse é o nosso objetivo. O senador Randolfe Rodrigues disse, acabamos de acionar o Tribunal de Contas da União para apurar os gastos excessivos e injustificáveis do governo federal com itens supérfluos. Ele pede ainda que sejam tomadas todas as ações cabíveis para fins de ressarcimento ao erário, caso sejam confirmadas as irregularidades. Para este analista político, é preciso que o governo preste contas desses gastos. É preciso verificar se houve ou não sobrepreço e também verificar se esse cardápio é um cardápio ideal no momento de crise fiscal e de escassez orçamentária. O governo explicou que a maior parte desses gastos é do Ministério da Defesa e se refere à alimentação das tropas em serviço. O Ministério da Defesa publicou uma nota de esclarecimento que diz que as Forças Armadas devem, por lei, prover alimentação aos militares em atividade e que o leite condensado é um dos itens que compõem a alimentação por seu potencial energético. Sobre a goma de mascar, o Ministério explicou que o produto ajuda na higiene bucal e também é utilizado para aliviar variações de pressão durante a atividade aérea. A Secretaria de Comunicação Institucional do governo publicou em sua rede social que o portal da transparência oferece dados resumidos e que muitos valores se sobrepõem.